E agora chegou aquela hora gostosa, eu prometi, eu não vou chamar mais porque ela vinha aqui pra derrubar tudo. Eu vou, eu sou enxerida, eu entro sozinha. Você viu o que você fez? Eu vi. Naquele equilíbrio, eu tava... Eu estava assim, sério mesmo. Eu treinei a manhã toda e não deu certo. Eu percebi porque você falou, eu vou te levar uma água, você vai levar, vou. Não, eu treinei aqui na TV. E aí você treinando, né? Treinando, você já pensou, deixou aqui tudo. Não deu certo, não deu certo. Eu desisto da minha carreira de garçonete. É. Melhor, cuidado, o chão tá escorregando aí, não vai escorregar, hein? Porque você sabe, limpou, mas sempre tem ainda alguma coisinha que ficou. Mas eu queria dizer pra você o seguinte, não fica triste, não. Você tem outros dons. Eu fiquei. A gente sabe, não, 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 para. Você conta piada como ninguém. Maravilhoso, você contando piada. O que mais? Que ela é ótima, a gente tem que ser... Produção, eu faço produção aqui. O que mais? Sou produtora. Produtora do programa. É? Não, para. Ah, é por aí, é por aí. Você tem muito talento. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Você é o bichão, Lê. Eu sou o bichão. Você é o bichão, Lê. Sabia? Por falar em derrubar tudo que nós derrubamos aqui, eu queria que você começasse a dar um alôzinho para as pessoas que estão vendo a gente, que mandaram, que capricharam para mandar suas fotos para a gente. Pode deixar. Pode deixar. Ó, fui falar em derrubar tudo que você começou a falar aqui. Eu quero mandar um beijo para a Leda e para a dona Renilda, que é a mãe dela. Ah, que legal. Um beijo para vocês. Elas moram aqui, do ladinho da TV. Ah, é? E elas que me ajudam, sabe? Sempre estão nessas coisas. É, eu estou precisando de uma coisa, eu vim lá. Nessas coisinhas que você aponta. Nessas coisinhas. Elas me emprestaram o avental, os copos, a bandeira. Agora tem uma coisa que eu tenho que confessar. Essa menina chegou seis horas da manhã aqui na TV e deu volta pela TV inteirinha com esse negócio da camadeira. Não caiu nenhuma vez. Não caiu nada. Não caiu nada. E agora no programa, a mulher que entra, derruba tudo no chão. Vamos começar com outra foto? É brincadeira. Vai lá, as fotos. Vamos começar a foto com o João Miguel, quem mandou a foto do João Miguel foi a mãe dele, a Marta. Olha o equilíbrio do João. Você viu o João? Melhor que eu. Que é no Mato Grosso do Sul. Você viu, é no Mato Grosso do Sul. Um abraço. Pertinho de Ilha Sorteira. Pertinho de Ilha Sorteira. Agora vai aparecer um rapaz sorridente. Quem é? É o Rodrigo de Arassacuba. Olha só o Rodrigo. Olha o Rodrigo aí. Tá vendo? Todo sorridente. Que bom, olha a foto dele todo sorridente. A próxima foto, Hernandes, vem de Fernandópolis. É a Paola. Olha aí a Paola. Olha os olhos da Paola. Nossa, Paola. A Paola falou que assiste ao Bem na Hora religiosamente. Todo dia tá vendo pra gente. Aí ela pediu pra gente mandar um beijo pros filhos dela. Ana Alice e o Davi Luca. Não tem foto deles aí, mas beijão pra vocês. E olha que mãe jovem, né? Bonita, né? Com os filhos, muito jovem ela. Agora presta atenção na próxima foto, Hernandes. Quem é? É uma noivinha linda. Olha, maravilhosa. É a Emanuele Vitória. Ela é lá de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Muito linda, muito linda mesmo. Muito linda mesmo. E tem mais uma Bem na Horete. Quem é? É Presidente Bernardes, desculpa o nome dela. A cidade da Emanuele. Da Emanuele. Agora tem um, não parece uma boneca? Uma boneca. É um bebê. É um bebê. É a Valentina, que gera essa turma. Valentina, você é muito fofa, muito linda. Quem é que mandou essa foto? A mãe dela, a Rafaela. Então, um abraço pra Valentina e um abraço pra mamãe, que é a Rafaela. Um abraço pra Lúcia. Aqui do nosso programa. Bom, eu quero também começar aqui mostrando uma fofura, que é a Lívia Vitória. A Lívia Vitória, ela é da cidade de Paris. Linda, né? Não tá linda? A gente adora mostrar essas fotos aí. Tem seis meses, Hernandes. Ela só tem seis meses de vida. Não é o Fumpir? Seis meses de vida. A Lívia é da cidade de Paris, como eu disse. A Páscoa já passou, mas eu quero mostrar dois coelhinhos lindos aqui. São os gêmeos Alice e Daniel. É isso? Alice e Daniel. Estão aqui junto com a Sandra. Sabe o que é a Sandra? É professora. Professora deles. Olha que legal. Juntinho com a professora. Eles são de Martinópolis, na região de Presidente Prudente. E agora tem pai e filho aqui no Bem na Hora. O Daniel e o outro. Uma vez você sabe o nome. Daniel Júnior. Daniel Júnior. Pai e filho. É uma dupla. É uma dupla. Daniel e Daniel Júnior de Aracatuba. A próxima foto vem de Bilac. São os irmãos Jennifer e Carlos. Jennifer e Carlos. Olha que legal. Jennifer e Carlos fizeram o ok aqui pra gente. Valeu. E pra finalizar, tem mais Bem na Horete. Essa aqui, que a gente vai mostrar agora, é a Maria Teresa. Ela é de... Valparaíso. Valparaíso. Muito bem. Eu gostei do nome dela. E olha que você, além desse equilíbrio todo, você também é muito inteligente, né? Por quê? Capta rápido. De onde ela é? Você já falou? Valparaíso. Ué, tá escrito aqui. Tá escrito. Acertou. Ah, miséria. Não sei que não. Pensei que você... Tá vendo? A gente cola, a gente cola. Por isso que a gente lembra. Tô elogiando aqui, mas ela colou isso. Você vê? Não tem jeito, né? Bom, você gostou do Bem na Hora de Hoje? Eu gostei. Gostou mesmo, de verdade? Muito, muito, muito. O Bem na Hora de Hoje, ele vai ficando por aqui. E o programa hoje foi recheado, né? Recheado de criatividade. Foi bom. Teve o Tari, teve o Leonardo, essa turminha toda aqui. Amanhã você vai conhecer uma vovó... Olha, a vovó geek. Você sabe o que é geek? O que é geek, Hernandes? Olha, você sabe? Eu confesso aqui, ó. Eu também não sabia, não. Então conta pro pessoal que é uma vovó geek. De jeito nenhum. Sabe o que é? Não. É o seguinte, é uma vovó que joga videogame, assiste séries e sabe tudo de tecnologia. Aí você deve estar perguntando, mas quantos anos ela tem? Sabe quanto? Não. 80 anos. 80 anos demorou. Sabe tudo isso. Eu tô curioso pra conhecer essa vovó tecnológica. Mas o nosso tema acabou, não vai dar pra contar hoje. Amanhã a gente fala sobre isso. Agora eu quero que você adocie a chegada do Marcelo. Primeiro dá uma olhadinha no Estúdio 2, que a gente tá olhadinha. Todo alinhado, né? Parece que ele está sem a gravata hoje. É isso aí, mas tá olhadinha. Gente, tá chegando aí o Marcelo Casagrande com SBT Interior 1ª edição e todas as notícias do interior pra você. Olha aí! Eu quero apresentar com o Marcelo. Não vem derrubando aí essas coisas. Não, não vou derrubar, eu vou treinar. Mãe já tomou. Mãe já tomou.